Bom, vamos lá. Aqui na nossa tabelinha, é verificação de interferência. No Revit, o que você faz? Você coloca aqui, olha, mostrar o original, tá? Quando colocar mostrar o original, o que você vai fazer? Você vai pedir a verificação de interferência, VI, tá bom? VI, aí mostrou todo mundo aqui, seleciona todo mundo, marca todo mundo, seleciona todo mundo, marca todo mundo, tá ok. Tá? Espera que ele demora mesmo, isso aí, qualquer situação vai demorar, então não pode ter, tem que ter zero verificação de interferência, tá bom? Vamos aguardar aqui pra ver o resultado que ele vai dar. Ok, olha aí, essa é a mensagem que tem que dar, nenhuma interferência detectada, ou seja, não tem ninguém dentro de ninguém. É isso aí que tem que acontecer, ok? Beleza, se não acontecer isso aí, ele vai mostrar uma listagem cheia de onde estão os erros. Aí você tem que caçar esses erros e ajustá-los perfeitamente bem. O pessoal do piso, provavelmente, vai dar muito erro, piso entrando de pisa, porque às vezes o mesmo piso, pra poder zerar com a laje, eu mudei a espessura, a altura, na cobertura tem muito isso. Então o que você tem que fazer? Cria um novo piso, não interessa, cria um novo piso, só pra aquela localidade ali, pra zerar. Zerar, porque às vezes o mesmo piso é usado em dois locais em que o nível é diferente, tá bom? Então tem que verificar, na maioria dos banheiros é tudo igual, do banheiro do box é tudo igual, cozinha é tudo igual. Então se for preciso criar novos modelos, crie-se novos modelos com a espessura correta pra zerar com a laje. É isso aí, tá? Verificação e interferência. Vamos à próxima aula.